Então é Natal, e o que você fez? Pessoal, Natal já foi. Agora estamos na passagem do ano 2022 para 2023 com o novo governo. Eu votei no outro candidato, mas agora temos que torcer, pedir a Deus, e é o que eu estou fazendo agora, e pedindo para você também que se una a nós em orações, para que esse novo governo não seja aquilo que a gente achava que eles eram. Que eles provem para nós que eles são bem melhores que o Bolsonaro, em trabalho, honestidade, transparência, ética. Que haja total incentivo, comércio, indústria, agricultura. Que as universidades, os alunos estejam lá só para estudar nas escolas, que haja uma boa merenda. Que o Bolsa Família seja pago normalmente, sem abusos também, porque também não precisa dar o Bolsa Família para quem não precisa. Dê apenas para quem precisa, que seja entregue, que, enfim, que haja progresso, que não haja inflação, que haja aumento do PIB, produto interno bruto, que haja liberdade para você ir e vir falar o que quiser. É claro, os excessos serão punidos na forma da lei, mas sem censura. Que as pessoas possam criticar, do mesmo jeito que vinha até agora há pouco, que não havia nenhuma censura nas redes sociais, que continue do jeito que estava, até o dia 31 de dezembro. Que o Supremo Tribunal Federal seja um tribunal que seja exemplo para o mundo inteiro em competência e justiça verdadeira, equidade. Que todos nós possamos, todo final de semana, fazermos os nossos churrasquinhos com picanha, com gordura, passada na farofa, com cerveja gerada, que seja uma realidade para todos, picanha, colchão mole, colchão duro, costela, bife, carne de panela, frango. Não importa, peixe, que haja fartura nos lares de todos os brasileiros, que haja trabalho, que as empresas possam continuar trabalhando, produzindo, pagando impostos, que esses impostos o governo pegue e devolva centavo por centavo em obras. Que haja liberdade religiosa, que todas as igrejas possam abrir as portas todos os domingos e receber os fiéis. Meus queridos irmãos, vamos começar mais um culto, mais uma missa. Que haja bastante fé, não só para o povo, para os políticos também, muita fé. Que haja diversão. Então é Natal, e o que você fez? Que o ano novo, daqui a um ano, a gente possa estar cantando essa música. Então é Natal, o que você fez? E que a gente possa estar dizendo daqui a um ano. Gente, vocês viram? Que governo bom, honesto, competente, transparente, ético. Pessoal, sem gozação, é o meu maior desejo. Que eu e todos os que não votaram no Lula, possamos morder a língua e falar. Eu me arrependo, Lula, de ter criticado você e a sua equipe. Vocês são dez.